Presidente Temer, uma pergunta que não estava, não tinha planejado. Eu quero saber o seguinte, como é que o senhor acha que o presidente Trump vai ser lembrado? Quais são os momentos marcantes dessa presidência? Foram, tem três que aparecem, o impeachment, dois, ele tem um ataque ao Capitólio, que é um negócio extraordinário, absurdo, ninguém ainda conseguiu digerir esse negócio. E o terceiro é o, esqueci, o que era o terceiro absurdo do presidente? São tantos? São tantos, não, o maior. É o impeachment, o ataque ao Capitólio e os perdões, desculpa, e os perdões, mais de 100 perdões para... Ele mesmo. Então, tem o perdão, o impeachment e o ataque ao Capitólio. Ele vai ser lembrado por algum deles ou ele teve algum pior para o senhor? Você me pergunta como será lembrado? Eu acho que a pergunta correta é como ele será mal lembrado. Porque eu acho que realmente ele será mal lembrado. Por esses episódios todos que você está mencionando, por uma fórmula muito, digamos, autoritária, convenhamos, incompatível até com a democracia norte-americana. Você vê que os gestos todos dele eram marcados por um certo autoritarismo. Até eu tomo a liberdade de contar um episódio. Eu conheci o presidente Trump, não só nas vezes que fui abrir os trabalhos da ONU, mas numa das ocasiões em que fui abrir os trabalhos da ONU, Brasil abria, era o primeiro a discursar, ele nos convidou a mim, o presidente da Argentina, do Panamá e da Colômbia, para um jantar. E nós fomos jantar com ele, eram poucas pessoas, mas eu me surpreendi um pouco, porque a primeira pergunta dele foi exatamente essa, se nós pretendíamos intervir. E o intervir aí significava militarmente na Venezuela. Eu até fiquei um pouco constrangido, ainda bem que o Santos da Colômbia tomou a palavra em primeiro lugar, e disse, olha, nós estamos fazendo aqui gestões diplomáticas, etc., etc., e quando eu falei, naquele momento eu presidi o Mercosul, eu disse, presidente, nós tomamos, nós impomos sanções diplomáticas, por exemplo, ele quer entrar no Mercosul, nós não estamos permitindo que entre no Mercosul. Eu não critico a Venezuela como instituição e não critico o povo venezuelano, ao contrário, nós temos que manter as melhores relações com o povo venezuelano e com a Venezuela, até por relações comerciais, critico os episódios políticos ocorridos na Venezuela. E até humanitariamente, veja, naquela oportunidade, nós estávamos acolhendo milhões de, milhares de refugiados venezuelanos. Então, eu me surpreendi muito com isso. Então, digo eu, você me pergunta, pelo que ele será lembrado? Acho que será lembrado por estes fatos. Agora, há um dado que também não podemos esquecer, já que esta é uma análise política, não é uma análise emotiva. Ele, nas informações que tenho, ele conseguiu equilibrar a economia de maneira a gerar muitos empregos. Eu acho que muita gente lá que votou, e ele teve muitos votos, convenhamos, né? Muita gente vai votar, pensar nele, lembrar dele como alguém que ajudou a manter em paz a economia e, em consequência, gerar emprego. Agora, fora dos Estados Unidos, é claro que aqui, sob o meu foco, sob o meu olhar político, e olhar político de todos os brasileiros, penso eu, ele será lembrado por estes fatos que você mencionou. Aquela entrada no Capitólio foi uma coisa pavorosa. Aqui no Brasil, de alguma maneira, não é, presidente Fernando Henrique? É mais ou menos comum. Você entra lá no parlamento. Nos Estados Unidos não é. Isso é uma violação brutal a um dos instrumentos mais solenes da democracia, que é o poder legislativo. Então, acho que este episódio do Capitólio será onde ele será mais mal lembrado em relação a todos os demais. E se você me permite, os 400 mil mortos... Isso que eu ia falar. Esqueci do Covid. Ah, bom, claro, claro. O Covid é lembrado pelo Covid, pelo ataque ao Capitólio e também um outro, de ter fabricado a mentira que a eleição foi roubada. Depois de perder 62% nos tribunais, ele espalhou essa mentira, colou e aquela multidão foi invadir o Capitólio.